Brasil 247 traz a notícia de que a União Africana suspendeu o Níger pelo golpe militar. Outro assunto que comentávamos aqui, né, professor, sobre como a União Africana estava dividida sobre o apoio em relação ao Níger. É, a União Africana é um bloco que é a ONU da África, já falamos disso. O CDEAO é um bloco de 14 países da África Ocidental, não é? Desses 14, três já estão suspensos do bloco. Mali, Burkina Faso, tem um terceiro agora que eu esqueci. Agora suspenderam o Níger. Daqui a pouco, cada país que vai ficando mesmo independente, fazendo movimentos revolucionários, se eles for suspendendo, daqui a pouco vai ficar com quantos os 14? Então já caiu para 10, porque são quatro suspensos já, né? Tem pouca eficácia isso, porque esse bloco CDEAO, ele é mais um bloco político, diplomático, mas tem pouca eficácia militar, econômica. Não se compara, por exemplo, com a Organização de Cooperação de Xangai, né? Esse que nós estamos vendo aí é o presidente que foi deposto, né? Então eu já tinha como certo que essa decisão, no caso da União Africana, que é um bloco maior, que foi a pedido do CDEAO, eu já tinha quase que como certo, esse aí é o que foi deposto, que está de chapéu vermelho, né? Badum, sob o nome dele. Então aí eu não acho que altera grandes coisas aí no cenário africano essa suspensão. E aí E aí E aí